Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais uma gameplay de Apex Legends, me and my boys, Mafra and Zolens. O canal é a gente. Não vei, não vei. O que você dá isso? Olha, vamos fazer posição inimiga. Um minuto até que o ringue feche e tudo aqui foi bem. Vocês, que diabos é isso? Estabilizador de cana aqui, de cana? Iiiiiiih, tu gosta de cana. 45 segundos e o próximo ringue está aí. Estabilizador de cana aqui. Não tem nada muito bom atrás. O que eles fazem com isso? Alex, me liguei nesse aqui. E aí, cara. Onde é que está a vulcan, Alex? Eu não tenho nem arma mano. Eu tenho uma pistola, eu tenho um Nemesis. Voltar aqui, voltar aqui. Eu tenho um Nemesis. Tem duas coisas que tem mesmo quando tu tá jogando com o Dodis. Ele nunca vai ter arma, ele nunca vai ter bala, mano. É, Zoex, tu vai ficar falando isso mesmo, mano, no meu vídeo. Mano, que esse mercado aí, que porra é essa, velho? É a última dela. Tu pode pegar até... Dois itens e tu pode pegar... Quanta munição tu tiver disponível aqui. Caralho. E essa balona aqui? Dudes, vai lá no mercado. A gente vai, vai reacender. Onde é o mercado, xerapente? Caralho, não tem um mapa aí, animal. Bora pegar um carro ali, bora pro carro. Não, não, não. Todo boneco pula, é, mano? Todo boneco pula, apertando espaço. F***! Não, não, não. E aí, e aí, e aí! Cadê, cadê, cadê? Entrei na bola, entrei na bola, entrei na bola, Guilherme! Como é que 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 é a bola, cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola? Vem, vem, vem pra mim, vem pra mim! É aqui, entro na bola, dudes! É na bola ou não tá? Entrar mano, decidi. Entra na bola! Como é que eu entro? Entrei. Era só entrar no carro, mano. Ah, eu vi um fuzilado, mentira. É fácil acertar o carro. Mano, o carro é muito rápido, mano. Bora marcar aqui que eles vão querer entrar lá. Mano, eu tenho certeza que minha mira se marca uma rápida desse carro, mano. Guys, eu tenho uma Nemesis. Essa arma é ruim ou boa? É boa, é boa, é boa. Nemesis aqui. Tem que dar uma cabecinha. Picho ladrão, vai tomar no cu, velho. Eu tava precisando dessa... Tem que dar as balas aí, cara. Égua, não é moral. Eu não gosto, mas me dá aí, é outra. Não, não, não. Olha isso aqui, mano. Peguei só no meme, mano. Tá aqui ela. Acho que ela nem cabe na... Mafra aqui, aqui, ó. É, isso aqui eu quero. Usa isso. Arriba isso! Pira aí, mano. Tá vindo aí? Os caras? Não. Ah, tá. E aí, tu já vai conseguir abrir o portal? Vai voltar aqui já. Vai, vai, vai. Abre, abre, abre. Abre, abre. Abre! 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 Onde? Eu vou querer uma alternator por enquanto, vou pegar bala aqui só o diabo. Vou querer também. É isso o mira do meu mapa. Olha o mapa ai, só os caras lá. Tem gente ai, dois. Caralho, esse boneco é muito saco assim. Só mais esse, só mais esse. Só mais esse, só mais esse. Só mais esse, só mais esse. Bora, ele recebeu. Esse foi o fim desse esquadro. Você é muito suave. Mano, tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo, tem gente vindo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vem, esquerda, esquerda. Corre, 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 corre. Acabou minha bala, acabou minha bala. Prepara. Volta. Morri, 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 morri. Ele tá ai em cima. Só um, só um, só um. Volta, volta, volta. Vem pra casa. Vem pra casa. Vem pra casa, eu preciso te heal. Frague. 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 Aí, aí, Alex. Fica atrás de mim que eu tô, tô, tô. Fica atrás, junto atrás. Os Alex tem que se matar, os Alex tem que se matar. Nem cura, nem cura, nem cura. Caralho, tá a cabeça do cara, mano. Você já me puxou o total dele. Caralho, só meirinha seca aí, mano. Só meirinha seca, caralho. Respeita, Zebolha. Segura rápido, segura rápido. Dois, para de segurar aí que se liga. Deve ter um que te mexe. Não, é porque eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. 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 Tô só binando na posição. Tem que ser top. Caralho. Caralho. Na verdade, 2, 3. Loja da Nubamu. Lupa. Tem mais tempo de bala leve aqui. Mas sempre vai resetando a loja dela? Sempre que ele puder lutar, mano. Não, tipo os itens dela. Não, não. Ele pega o que tem no chão, numa área, entendeu? E junta tudo nela. É, ela tá pegando tudo que tem aqui ao redor Ah tá É bom até de tu ver o que tem pra lutear, tu pode procurar na mão mesmo Só pode pegar dois isles Ó tipo, eu quero mais um fixe talvez Roubado Ouch Esse é roubado Roubado não é Ih Tu gosta de cano Esse aqui tem um fixe, fica por perto Posso ver com o Tierra? Ah é né, pode ver A passiva do boneco dele é doido aqui, pode ver Tem voos pra cima Pelo mapa Caralho Tenha os materiais pra nós Level 3 We're all outside the ring Can't kill if you're already dead Outro backpack aqui Backpack here Level 3 Já que pega, tio? Já vou tá aqui Olha dois anjitando Cuidada, dudes Eu tô perto aí Já tem aqui de novo, tá Hehehe Só boss Eu não sei se eu faço Eu tenho Eu tenho um carregador leve Minha R99 tá absurdo It won't slow you down Como é que atira com essa Nemesis aqui, mano? Ela vai, conforme eu atirando, ela vai aumentando a cadência Ela é boa, é? Morri Tomei da direita e da... Tirei um shooter aqui do cara Eu dei um Tô de round na esquerda Mais uma na direita, só mais uma na direita Só mais uma na direita Tirei de cima, mano Vem aqui Ai mano, eu vou morrer, parceiro Tem shield, tem shield Ficou a dudes Tem shield ou dudes? Morreu Use shieldão, use shieldão, kit médicozão Calma, 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 calma Tirei de cima Desculpa Se você tiver um tiro não vai conseguir Caralho Caralho Caralho, acabou minha base Sai de cima dessa bosta, dudes Boa! Morreu Que cara bom, mano Tirei de cima Rescita, rescita, rescita Rescita, rescita Morreu Vai daí a outra Eu tô escutando outro squad vindo ou pessoa Ah, tem outro squad vindo ou pessoa Ah, tem outro squad, mas não tá Você vai arrumar uma merda, gente? Eu não acho Tem mais 3x30 É, é 3x30 É, é 3x4 Não dá nem, não Ela é pior que é 30x30, só que eu não encontrei uma 30x30 E aí, galera Bora Bora, bora, let's go Tem cara ali na nossa esquerda Olha lá Spotting a víctima lá O canto é bom, dudes? Eu nasci bom, irmão Tô com a víctima Pô, essa porra, gente Me deixou seco, mano Pra cá, pra cá, pra cá Caralho, paralho, que é isso? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Deu sem xardinho Meu Deus Que machucion Vai, vem daqui 2, 2, 2, 2, 2 Só vem, só vem, só vem Quebrei shield Quebrei shield Só sobe aqui Quebrei shield, tá? Ele tá na merda Tá na merda, os três, tá na merda os três Me espera, me espera, me espera Caraca, vamos lá Tô atirando em mim, atirando em mim Quer pegar esse ar? Tô na negatinha Não, dá pra ultar e tu quebrar minha ult Por aqui os caras Tô escutando Foram pegar o arco lá, pegaram o arco Tô matando na sacocha Talvez não venha Vai Alex, um tiro, um tiro, um tiro que ele morre Não foi, não foi, ele... Deu venha Olha ali ó Olha ai, tanta gente assistindo a nossa gameplay Se estivesse fazendo live Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem shield Eu tô sem shieldinho, eu tô sem shieldinho, me ajuda Toma, 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 toma Voltar aqui, mano Olha, olha o cara É de wingman, cuidado Me deitou, me deitou, me deitou Caralho Cadê tu? Cadê tu? Dentro da casa, dentro da casa Ah, lutou aqui já, eles tão roxando eu acho Tão roxando, tão roxando Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho kit, eu não tenho kit Eu não tenho kit, eu não tenho kit Ah, mano, tô... Tô 2x1 aqui Tô Light, eu tô na costa dele Deita ele, deita ele Deita ele Minhas costas, minhas costas, minhas costas São dois, são dois, são dois, são dois Venha e deixa eles E aí E aí Deitei E aí Sim, acho que A minha escada é na minha escada Eu estou escutando esse pão, eu não estou vendo Eu não estou vendo 10 segundos para dar para usar o meu Aqui em cima em cima em cima! Aqui, nessa casa aqui Zolek, desce aqui e me heala rápido. Está aqui na minha frente, ó. Aqui na minha frente. Rápido, aqui embaixo só pula aí, mano. Não vai rolar, ele está me ouvindo. Vou morrer. Eu sei. Eu encontrei esse outro squad mano, fodeu Tenta ressar a gente, tenta ressar a gente Ah, pegou mano Caminhando Pc Colore Acabou o shield, fodeu Tem mil shield no meu corpo Se eu tivesse que me lutear, sem eu morrer aqui Pega esses caras, são uns covardes também Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando Ué, caralho, porra thrive Dê Tô ganhando install, Alex They're champions Well, Alex delop Pro